A única coisa que tem que passar com o governo tem que ter a mesma regra. Pedir permissão não é necessária. Seguir a lei com o governo a estipular, que o governo vai seguir, é manter a tolerância para vir com ele, antes de ir embora, botar um espaço para vir na porcana, na caminha. Eu tenho um exemplo pequeno. Na sua declaração, o governo disse, sim, mas é domingo na Santa Cruz. Para que comecei a vir domingo em Santa Cruz? Passou, um, para que você está aqui, dois, para que você está aqui, para que você está aqui em Santa Cruz? Mas aí me sabe, não é hilário? Para que você está aqui, se o governo não faz nada no manejo de sushi para quatro anos largo. Quatro anos largo, não é que você está boche o waiver, boche o waiver, boche o waiver, mas não faz nada no manejo de sushi. Então, é manejo na parquita, quase não tem manejo, não estou aguardando manejar, é zero, está crescendo. Achei estava tendo uma candela, não sei se você sabe, mas estava tendo uma candela achei na parquita, quando já acaba, não sei se era Gabilã, sei que é o primeiro playster. Agora nós buscamos outro playster, com Santa Cruz, qual é o seguinte playster? Mas diz que esse partido não quer. Então sei, tem parte injusto de isso aqui. E de dois, o governo diz, não, está aqui no landfill, não está sereno, não está llenando, mas com o Yaburibari. Mas não tem parte do parque, o coração estava de um landfill para o meio que traz o parque. Mas, o Yaburibari está no terreno do governo, e o landfill aqui na Santa Cruz, não está no terreno do governo. O landfill aqui está de um dever, de uma descapacidade, Mas o que o governo está no Yaburibari, no tempo do governo, não está no terreno do governo, que está no terreno do governo, que está em um buraco, e o Yenê não traz algo dentro. Então, eu vou explicar para que o governo, que está em um buraco, de um dever, de uma descapacidade, enfim. Tem muitas coisas passando aqui, não está bom. E nós esperamos realmente, que a reunião guarda o Yaburibari, mais pronto, que está possível, mas se não, tem uma decepção grande, o presidente do parlamento da Rádio, que a gente, e a comunidade, que está afetando aqui. Eu compreendi, que agora, que o Promeco, e o Dom, para abrir, já acaba, tem uma companhia, a companhia ligada, na edoiana, com a bair, e a tira, um tipo de água contaminada, e tem, com a bestia acaba, com a moridora de água contaminada. E agora, que nós tomamos um sample, ayer, o colega Glamer, que o Gustavo tem, ela tomou uma muestra, para ir para o laboratorio, para fazer investigação. E a água está um verde, um químico verde, mas chama Rosmes, muita dúvida, que está algo, que está bom, então, no curso de água, nós nos haia, com a moridora contaminada, e a água está.